Galerinha, beleza? Dando um passeio colher o MEC aí, ó. Aqui no bairro de casa mesmo. Dá uma voltinha. Faz aquela... Esquentada. O bicho ficou a semana inteira dentro de casa, né? Durante a semana não saiu muito com ele, por causa do trabalho. Chegou seis horas, já tá escuro já nesse horário, né? No horário antigo ainda dava pra dar uma puxada ainda, no final da tarde. Agora não dá. Olha o bichão, ó, bonito que não tá. Olha o tanto de sementeira aqui, galera, ó. Esse terreno baldio. Graquiara. Coloião. Olha aí, ó. Olha o tanto de graquiara, ó. Graquiara pra caraca. E ali, ó, tem uns morros de coloião, tá vendo? Ali atrás. É semente que não acaba mais, né, galera? Show de bola. Só que é assim, né? É semente de terreno, né, galera? Às vezes tá bonito agora, tá sem veneno. Mas às vezes o cara vem aqui à tarde e joga o veneno. Você não percebe, porque... O mato só começa a amarelar no outro dia, entendeu? Aí já acaba pegando a sementeira ali, toda contaminada, entendeu? Cheio de veneno aí, que pode tá prejudicando sua ave. Eu vou tá... Vindo ali numa coleira que eu sei que tem solta ali. Aquele mesmo coleiro dos outros vídeos lá. Como eu tô saindo... A pé agora, galera. O carro tá quebrado, né? Então eu tenho que andar mais próximo. Aí eu venho aqui no coleira que eu já sei que... Que tem, né? O Braddock já fica doido, já. O Braddock não, Mac. Ando mais com o Braddock. Aí erra toda hora, mano. Mas com o bicho já fica mais ligeiro. Já sabe que aqui tem. Vamos ver se ele ainda tá aqui, né, galera? Se ele ainda tá aqui. Dá uma seguradinha aqui. É isso aí, galera. Trazendo alguns vídeos aí pro canal aí. Puxaram aproveitar enquanto ainda tem coleira solta aí. Né? Acasalando. E enquanto os coleiros ainda não estão em muda. Porque assim que começar a entrar em muda, As mexidas já vai ser um pouco diferentes. E os vídeos, consequentemente, também vão ser diferentes, né? Vão ser mais pra manejo na muda. Tá certo? Como cuidar do bichinho. Acabei de lavar as gaiolas. Colocar comida, água fresca pra eles aí. Não tô ouvindo o coleiro aqui. Espero que não tenham pegado ele, né? Espero que ele já tenha... É... Sido os filhotes aí, já... Voou, foi embora. É melhor do que ter... Já terem pegado o bichinho já, né? Tô ruim, galera, que não é tão cedo agora. Aí o pessoal já começa a se movimentar mais. Tem mais barulho de carro, essas coisas no meio da rua. Dá uma pausa aqui, beleza? Legal, volto. Aí, galera, voltei. Deu uma pausada ali porque tinha muito cachorro latindo, beleza? Com o coleiro aí, ó. Mec. Show de bola. Ele não tá cantando, tem um gavião gritando ali atrás, ali. Desde a hora que eu saí de casa. Aí o bicho fica mais calado. Mas aí já ele abre e canta. Deixa eu ver se a gente acha algum coleiro aqui. Vou dar uma volta aqui no outro quarteirão. Ele também tinha um. Beleza? Já volto. Voltamos aí, ó. Passando aqui na rua pra ver se eu acho coleiro. Porque, como eu disse pra vocês, ela fica indo de rua em rua, né, meu? Ela vai lá na rua da minha casa, só que ela não desce nas gaiolas pra dos coleiros. Ela fica na rua de trás da minha. E o ninho dela mesmo ficava duas ruas pra trás da minha casa. Entendeu? Que é naquela rua que a gente passou agora de pouco. Descendo aqui. Pra ver se a gente encontra ela na descida. Esses dias eu tava guardando ali pra pegar o ônibus. Ela tava cantando. Muito, cantando muito. Perto de mim. Vou colocar o vídeo aí se eu tiver. Vou dar uma olhadinha pra se eu gravei, beleza? Beleza? Tem essas arvorinhas aqui assim, tá vendo? Eu gosto de fazer linha nessas arvorinhas. A gente vai andando, vai dando uma paradinha de bala sombra, né? Porque o sol tá meio quente. Dá uma pausada aqui, beleza, galera? Parei aqui agora. Uma casa aqui. Vamos ver se ela abre canto. Se ela começar a cantar aqui, olha aí, ó. Aí se a coleira estiver perto, ela vem. Dá uma fartada do gavião. Agora ela vai começar a abrir canto. Mas se vocês ouvirem, no fundo dá pra ouvir ele gritando ainda. Olha. Cantão, né, galera? Show de bola. A coleira está cantando demais, galera. Demais. O Braddock também está mandando um atrás do outro. Os dois colegas têm uma diferença, o Braddock e o Mech. O Mech, ele canta alto. E quando está na puxada também, no solto, ele canta alto pra chamar a atenção do outro. Pra chamar a atenção do outro, né? E o Braddock já não. Quando ele vem com o goleiro solto, ele começa a cantar mais baixo e cantar mais rápido. Ele aumenta a velocidade. Ele canta mais de cara com o solto do que o Mech. O Mech não. Quando o solto está vindo pra cima, ele quer saber brigar. Ele não canta tanto. Agora o Braddock não. O Braddock já começa a mandar canto na cara. Aí só quando vem na gala mesmo que ele começa a brigar, entendeu? Mesmo ele sendo mais brigão. Ele gosta mais de disputar canto quando ele está no solto. Olha como está mandando bem, galera. Cantando muito. Coleiro Mech. Coleiro Mech pra encarte, hein, galera? Tem um vídeo dele em encarte aí, ó. Depois quem quiser dá uma olhadinha lá conferida. Fica à vontade, beleza? Vou dar uma volta com ele aí, beleza? Bora lá. Vou mostrar pra vocês aqui onde eu estava quando começou a... Quando a coleira apareceu de manhã cedo no ponto de ônibus, beleza? É bem do lado ali, né, que a gente passou que tinha semente, sabe? A braqueada. É, galera, não apareceu não. Espero que ninguém tenha pegado, né? Espero que ela tenha ido embora. Porque se alguém tivesse pegado, a fermentaria aí. A não ser que a pessoa pegou os dois, né, mano? Mas vamos torcer pra que não seja isso. Ó, galera, ó. Vamos ver se ele dá uns cantinhos. Vamos ver se ele dá uns cantinhos. É isso aí, galera. Tem mais nada, não. É isso aí, então. Tamo junto. É nóis. Valeu aí, galera, pra comprar mais um vídeo aí. Quem gostou já deixa o like. Compartilha esse vídeo aí. E não esquece de ativar a notificação, beleza? É nóis. Valeu. Fui.